Slime é legal e todo mundo quer brincar Vou chamar meus amigos pra slime preparar Pego a cola e o glitch ativador pra ativar E a parte mais legal é a gente se sujar É que é isso, gatinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui junto com a Fabi A gente E hoje... Ah, faltou outra convidada especial Que vocês não conseguem ver, gente Vocês não acreditam nisso É, gente, ela é uma convidada super legal, né? Olá, Siri Olá, você estava me procurando Sim, eu estava me procurando Deixa eu falar, deixa eu... Oi, Siri Desliguei A Fabi vai falar com a Siri, gente Oi, Siri Boa tarde Oxi Ela é formada, entendeu? Mas vamos começar o vídeo O vídeo de hoje é... A Siri Decidiu a nossa slime é legal Mas antes de explicar o desafio Vocês tem que deixar o seu gostei Antes de 3 segundos Valendo 3, 2, 1 Deixar o seu gostei Eu acho que consegui Bora, relaxe Bora, relaxe É assim, gente A Siri A gente vai perguntar pra Siri Siri, escolha o número de 1 a 20 Porque tem 20 ingredientes aqui Bastante, né? Tem muito Então tem 20 chances da gente pegar ingrediente bom Porque não tem muito ingrediente ruim É tudo legal aqui, né? Mãe 1, eu acho É Tipo, ela falou... Ela escolheu o número... 12 A gente vai pegar o ingrediente que tá escrito O número 12 Entendeu? E lembrando, gente Que eu já fiz esse vídeo no meu canal Então, se vocês querem ver É só vocês irem lá pra baixo Porque é um vídeo meio antiguinho, né? Então vocês vão lá e ver que tá muito legal Então vamos começar? Vamos! Joguei pão pra ver quem Começa falando com a Siri primeiro Eu que vou ganhar Porque eu quero conversar com ela Tá, vai Sabe o que a gente pode fazer? Hã? Vamos falar pra Siri fazer um beatbox O que é isso? Mãe 1, meu Ah, é som, tipo, sabe? Ah, tá Siri, faz um beatbox Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando Boots, cats, boots, cats, boots, cats, boots, cats, cats... Tom, 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 tom Eu poderia fazer isso o dia inteiro Cats, boots, cats, boots, cats... Uma hora depois Acaba não, filho? Esse é o beatbox da Siri, né? Ela é esquisitinha mesmo É, um beijinho, né? Um beijinho dela Vai Oi 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 Eu desliguei Eu desliguei o celular Ela está falando comigo Eu estou vendo ali, ó Meu Deus, gente, credo Eu desliguei o celular e ela falou Credo, vai Então vamos lá Joguei pão Joguei pão Ai, que raio Como que é, mãe? Uma é pra mim falar pra ela? É, Siri, escolha o número de 1 a 20 Oi, Siri Você tem que clicar aqui, né? Aqui? Você tirou Duas horas depois Oi, Siri Olá Tudo bem com você? Você tem que clicar de novo Tudo bem com você? Me sinto bem Espero que você também Eu estou assim mais somente Porque eu estou com muito calor aqui hoje Vai, pergunta pra ela Siri, você pode fazer um favor para mim? Eu nunca pensei sobre isso Você pode escolher um número pra mim De 1 a 20 O resultado seria 96 Ai, eu não fiz conta de matemática De novo, Fabi Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 A resposta é 7 Ai, pensei que não ia conseguir nunca esse negócio Gente, tá muito difícil Siri, não tente eu Qual que é o 7, mãe? 7 Acha a tua mão? 6, 10, 1, 2 Eu dei 7, mãe Aqui 7 A gente vai pôr depois É Tá bom então Agora é sua vez, né, mãe Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 O resultado é 20 Não Não Gente Pelo menos foi cola É, mãe Eu fico muito preocupada De não conseguir uma cola O que que acontece daí? Vai, você não tem Gente, olha o tamanho Olha Mas você já tem cola, mãe Olha só que linda Tá bonitinha Olha A gente dá vontade de morder Agora é eu de novo, né? É Siri, me escolhe um número aleatório De 1 a 20 O resultado é 18 18 Ajuda eu, gente Ajuda eu Ajuda eu Hidratante Ui, que legal Vai ficar cheirosa Agora Eu Eu quero, gente Espuma É espuma de carnaval E dá certo colocar slime É legal, gente E chugando a cara da família Mentira, não pode Vai Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 O resultado é O resultado seria 3 Ah A espuma é 2 Eu queria 2 Não estou achando 3 Achei Ah, não Gente, vocês não sabem o que é a cor Deixa eu ver Nossa, que lindo Ai, na tinta Na tinta não Na cola transparente ia ficar bonito Ia ficar preto Não vai ficar assim da cor de asfalto Agora é, amanhã Vou tirar esse negócio Tá me irritando Siri Escolhe o número aleatório De 1 a 20 A resposta é 12 12 12 de uma dúzia Uma dúzia Uma dúzia Uma dúzia Não podia ser 10 12 Pode ser meia dúzia Ah, amanhã Me deixa eu pegar meia dúzia 12 é a lantejoula rosa 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 Espera, eu tenho 2 ingredientes Você tem 3 Sim, a sua terceira vez A sua terceira Terceira vez da manhã Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 O resultado seria 15 Crimsy Crimsy Eu sou a Crimsy Essa é a 16 Brace Crimsy Lantejoula roxa Eu? Ah, eu tô com medo Ela não quer me dar Sua quarta Sua quarta Então fica assim Gente, se a Fabi não tirar a cola Ela vai ter que pôr uma cola Porque daí não tem slime Né? Porta graça do desafio Você deixa daí eu pegar uma cola? Deixa Tá Mas a Siri vai ser boazinha agora Fica vendo Fica só vendo Gente, fica vendo Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 A resposta é 11 11 Olha pra mim Qual que é? Qual que é? Não quero ver Mas pode ser minha filha Ah, mas eu não sei Pegue o tamanho do chão Licença, sente Agora a minha Cruártia Cruártia Só falta dois O meu Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 A resposta é 9 9 10 Glitter Vermelho É bonito Glitter vermelho Eu gosto Mãe, a minha cola vai ficar assim Petitiquinha, né? E eu vou ter uma slime Petitinha Não tem pouquinho Não tem problema O importante é ter Tem pouquinho Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 Barbie Olha o que eu falei Fala O resultado é 16 16 16 Pau Minha moça de casa Não Me ajuda, por favor E agora? Minha quinta Gala Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 O resultado é 17 Glitter laranja Nossa, quanto grite Agora, a última da família Eu tô torcendo pra ela pegar uma colinha Siri, escolha um número aleatório Bem lindo para mim De 1 a 20 O resultado é 94 Não, Siri Não é isso que eu falei Ô, Siri Por favorzinho Você escolhe um número pra mim Aleatório De 1 a 20 Vejo o que encontrei Ei, você falou muita coisa Siri Escolhe pra mim Você deseja aumentar ou diminuir o volume Querido, Siri Você tá turda Siri Escolhe um número aleatório De 1 a 20 O resultado é 4 4, 4 Não é assim Ô, gente É missão Como é que eu vou fazer uma slime Que ela tá pra mim Olha, olha, gente Como ela não tirou A gente vai ter que dar um pouquinho de cola pra ela Senão não sai slime Agora eu estou torcendo Você vai me dar, Mayumi? Vai Agora, minha última Eu estou torcendo pra que cair espuma Que eu quero fazer uma slime com espuma Siri, escolha um número aleatório O resultado é 33 Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 A resposta é 17 Já pode ser Essa Siri tá muito, muito repetitiva Repetitiva Nossa senhora Ela não decora, não O que ela já falou Tá Tá de privada Parece que sim Siri, escolha um número aleatório De 1 a 20 O resultado é 13 Ah Que melé Eu queria espuma Ou sim A Siri não foi boazinha pra gente Ah, Mayumi Não tem problema, não A gente dá um jeito, né Você vai me dar um pouco de cola, não vai? Aham Então Vamos então limpar aqui a mesa, né Vamos jogar tudo no chão Vamos jogar tudo aqui no chão assim Pra depois nós cagar Eu vou abrir a minha quimeleca E gente, aqui tá escrito, ó Quimeleca slime insetos Tem algum inseto aqui dentro? Eu tô com medo Ó gente, é roxa Que linda Deixa eu Deixa eu Deixa eu um pouquinho Porque eu quero ver o inseto Tem um inseto Tem um inseto Ai, eu senti Olha que lindo Ai gente, olha que lindo isso Ai, nem precisa da gente fazer slime Nem precisa Olha o inseto que veio Uma mosca? O que que é isso? É uma mosca, gente Sabe aquelas moscas balejeiras? A minha avó falou que é balejeiras O que que é isso? Aquela mosca verde que senta em cima das carnes esquisitas, sabe? Uhum Ó gente, meu insetinho, uma mosca... Gente, como a Fabi não pegou a cola E não pode usar os ingredientes que a gente não pegou Eu vou ter que dividir essa cola minúscula com ela Né, Fabi? É, né, Mayumi? Você é muito bonzinha, sabia? Eu estou Então vamos lá Nós vamos ficar com mini slime as duas As senhoras de tamanho Tá bom, né? Tá bom, Mayumi Miss One é pequena O importante é que está colocando todos, né? É O importante é que está colocando todos, né? Tem um negócio que eu acho que é... Lembrei! É maisena com água Você coloca maisena com água Daí quando você aperta ela, ela fica dura Daí quando você solta, ela fica mole É slime da Fabi Tá parecendo isso Gente, o que que deu no slime da Fabi? Eu não estou entendendo Deu ruim, Mayumi Não, mas como você fez pra deixar assim? Ah, eu não sei Eu acho assim que foi o hidratante Ó, deixa eu mostrar Ó, fazer o teste Ó, ficou duro Tá super duro Dei solta Ó, mole Eu só sei que fez muita bagunça A sua mãe vai ficar um pouquinho nervosa Eu acho bom a gente limpar isso aqui logo Eu também acho E olha a minha, pessoal A minha deu certo, né, Fabi? A da Mayumi ficou perfeita, gente Sim Mas, então, meus filhos gatinhas O vídeo foi Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu gostei E se inscrever no meu canal Ativar o sininho das notificações Me seguir no meu Instagram Se está aparecendo aqui embaixo Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau